O curso Corpo foi desenvolvido após estudar diversos métodos de educação somática e terapias de cura e propõe uma jornada de autoconhecimento para uma apropriação e reconhecimento das potências do corpo em um processo belo e empoderador de acesso profundo às memórias corporais. Juntando os mapas da medicina ocidental com a filosofia oriental e estudos de espiritualidade, o curso utiliza como base métodos de educação somática, dança contemporânea, yoga e meditação. Legenda Adriana Zanotto